Preste sempre atenção na finalização, vamos lá. Isso. Subiu. Isso. Subiu. É... Eita, diz que o nosso amor... É, isso aí, isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos fazer do segundo... É que sem você... Vamos fazer dessa subida. Bora. Não, calma. Bora. É que sem você perto de mim eu não me encontro mais. Você não sabe o bem que você faz. Diz que o nosso amor vai ser pra sempre, pra eu dormir em paz. Você não sabe o bem que você faz. Pô, bom pra caramba. É isso aí, pô. É só decorar. Decorou entrou na mente. Bom demais.